Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a teacher Laísa, trazendo agora para vocês explicações de atividades extras para o PET complementar, volume 2, 2021, do 9º ano do Ensino Fundamental de Língua Inglesa. Let's go! Aqui nós temos um texto, vamos lê-lo para fazer a interpretação. Reading and Comprehension, title, Lionel Messi, was born on 24 June 1987 in Rosario, Argentina. He was the son of Mr. Jorge Horacio Messi, a factory worker, and Celia Maria Cusitini, a part-time cleaner. His family originates from the Italian city of Ancona, where his grandfather, Angelo Messi, immigrated to Argentina in 1883. Lionel has two older brothers, Rodrigo and Matias, and also a sister. Her name is Maria Sol. At the age of 5, Lionel started playing football for Grandali, a football club in Argentina. His father, Jorge, was the coach of that club. He has two cousins in football, Maxi and Emmanuel Biancucci. They are good footballers, too. At the age of 11, Lionel suffered from a growth hormone deficiency. Premier Division Club River Plate showed interest in Lionel's progress, but did not have enough money to pay for his treatment, as it cost $900 a month. Carlos Reixas, the sporting director of FCB, was really aware of his talent, as Lionel had relatives in Leida, Catalonia, and Lionel and his father were able to arrange a trial. Barcelona signed him after watching his skills in football, offering to pay for the medical bills if he was willing to move to Spain. His family moved to Europe, and he started in the FCB club's youth teams. Now, Lionel is the most famous youngest footballer in the world, winning for Golden Balls. Aqui, pessoal, está a tradução deste texto, que ficou bem longo. Pausem o vídeo e leiam com atenção para responder as questões. E aqui estão elas. No número 1, write a cocked title for the text. Vocês percebem que tem até o espaço para colocar o título. Então, você leia o texto novamente e determine um título que faça sentido para este texto, ok? No número 2, answer the following question. Releiam com atenção o texto para responder, então, todas as questões estão lá. E aí, você tem que justificar usando uma frase do texto. Na letra A, Lionel's dad has got two jobs. É verdadeiro ou falso? E procurem a frase lá no texto, onde justifique essa afirmação. Na B, Lionel had no problems. Verdadeiro ou falso, gente? Voltem ao texto, né? Primeiro, verifiquem se é verdadeiro, se é falso. E procurem a frase aonde justifique a sua resposta. Na letra C, Lionel's family exists in Argentina only. Será? Tem dúvida? Aqui está a tradução. Leiam com atenção e respondam. É verdadeiro ou falso? E aonde está a frase que justifica a sua resposta lá no texto? For, what do the underlying words refer to? São aquelas palavras que estão em destaque lá no texto. They e o it. Elas se referem aqui. Então, releiam e escrevam aqui. Porque eles são pronomes e eles se identificam com algum sujeito. Busquem lá no texto. E, por último, find synonyms in the text. Ou seja, você vai encontrar sinônimos. Palavras que têm o mesmo significado. Comes from, to organize, testing, read to. Aqui está a tradução. Releiam, respondam e a gente se encontra na correção. Bye, bye.